Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor em fita de cetim com o fetilho nas suas pétalas e as folhas em fita de organza. Nós vamos precisar como material de oito pedaços de fita de 5 por 5, que é um quadrado, que é para as pétalas. Para as folhas vai ser 11 centímetros de comprimento por 3 de largura e um miolo e fitilhos que vocês vão pegando quando está fazendo as pétalas. Círculo de feltro 2 e um miolo e uma peça para o miolo, ficando assim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto